Atenção consumidor, olha a notícia ruim aí, hein? Gasolina, diesel, gás de cozinha devem ficar mais caros já nesta quinta-feira. O motivo é o aumento da alíquota do ICMS. O repórter Gabriel Rodrigues conversou com uma economista que explicou os impactos desse reajuste na economia e no seu bolso. Muitos motoristas foram pegos de surpresa com a notícia. Não tô sabendo não, vai aumentar muito? Vai aumentar? Ah, é um problema, é ruim, né? É ruim, é complicado. Atrapalha, pesa no bolso da gente, né? Não sabia, mas a gente não pode duvidar porque tá sempre aumentando, então a gente não tem controle sobre esse aumento. É mais um absurdo, a gente tem que engolir, porque a gente não tem outra saída, a gente precisa do carro, quase impossível encher o tanque hoje em dia. A gente põe a conta de poder ir e voltar e tentar usar menos o carro. Quando chegar fevereiro, o aumento virá junto com ele. A principal mudança que vai entrar em vigor dia 1º de fevereiro é uma alteração em determinadas alíquotas, principalmente para gasolina, diesel e gás de cozinha, onde vai ser elevado essas alíquotas de ICMS e que vai gerar impacto sobre esses produtos finais. Mas calma aí, você sabe o que é ICMS, alíquota? O ICMS é um imposto de circulação sobre mercadoria e serviços prestados e ele é de competência estadual, ou seja, cobrado pelos estados. Sua forma de tributação é indireta, ou seja, a sua alíquota, ela incide sobre o produto final, o preço do produto final. E a alíquota é o percentual que vai ser cobrado em cima do produto final antes de chegar ao consumidor. Dito isso, vale lembrar que este é o primeiro aumento do ICMS depois da mudança do modelo de cobrança do imposto. Antes, a alíquota de ICMS, ela incidia um percentual sobre os produtos ao consumidor, o produto final. Agora, para alguns produtos, como por exemplo, gasolina, diesel e gás de cozinha, esse valor vai ser um valor fixo, não mais aquele percentual. Então, nós vamos ter um imposto que é chamado de ADREN. Mas não para por aí. Especialistas garantem que o aumento vai impactar diretamente sobre a inflação e a política econômica, o que reflete no bolso de todos nós. Pode impactar de forma direta, por exemplo, uma vez que aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o preço do gás de cozinha, vai influenciar tanto quando a gente for abastecer nossos carros, quando for comprar o gás para a nossa casa, mas também pode influenciar no processo produtivo. Ou seja, principalmente sobre transporte. O principal modal do Brasil é o rodoviário. Então, uma vez que a gente aumenta o custo do transporte, isso é passado ao produtor, que por sua vez passa para o consumidor final o valor sobre o aumento daqueles custos. Então, isso vai impactar o preço direto, final, para o consumidor. Seja dos alimentos, seja de móveis, seja de eletrodomésticos e por aí vai. Sabe como é, né? Que acaba aumentando tudo, né? Aumenta os alimentos, aumenta as taxas de serviço, né? Fica complicado. Sem falar hospedagem, né? Eu mesmo estou vindo de São João da Ponte, hospedagem está 9h20, é puxado. A economista explica por que isso acontece. Por conta desse encadeamento produtivo, por causa desse sistema interdependente que nós temos. Então, afeta o custo de produção e, por sua vez, o preço final que vai ser repassado para o consumidor. E o que esperar nesse aspecto daqui para frente? Atualmente, a política econômica está tentando controlar o processo inflacionário. Inclusive, o Banco Central tem reduzido a taxa de juros e tudo mais para controle de inflação. Então, uma vez que a gente tem um aumento desses impostos e que vai pressionar esse preço, pode ser um problema para a condução dessa política e do controle inflacionário. Inscreva-se no canal e atualmente, se inscreva no canal e atualmente,